Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aceleric Sport, um canal de comércio exterior. Você deve até estar se perguntando, se isso aqui é um canal de comércio exterior, como é que você está vestido de ciclista? Eu explico para vocês. Muitas vezes, pessoal, eu gosto de praticar esporte, principalmente nos domingos, né? E um dos esportes que eu mais gosto é esse aqui, o ciclismo, tá? E aí eu parei para tomar uma água aqui, eu estou na ciclovia do Rio Pinheiros aqui, é muito bacana, estão fazendo uma reforma, eu estou aqui perto da Ponte Estalhada, um dos cartões postais aqui da cidade de São Paulo. E eu pensando aqui, tá? Poxa, que vídeo que eu vou fazer para o pessoal nessa próxima semana, que a gente distribui conteúdos semanais. Toda quarta-feira tem uma vídeo aula nova. E aí eu parei para tomar essa água, olhando em volta, e aí quando eu vi, olha o que eu estou aqui do lado, ó, daquele hospital, né, que o pessoal fala muito hoje na TV, e que eu não vou entrar aqui no mérito de valor, mas estão questionando que essa rede hospitalar não seguiu as regras sanitárias, as regras da pandemia, eu não vou entrar no mérito de valor, porque a ideia do vídeo é o seguinte, tá? Esse é o hospital, e aqui, ó, é um projeto novo deles. Agora eu pergunto, será que eles vão conseguir inaugurar diante de tanto problema? Não sei. O que eu sei é o seguinte, no comércio exterior, se você não seguir as regras, você não vai mais longe. E é isso que eu vou ensinar para você logo após a vinheta. Play by the rules. Ou seja, siga as regras do jogo. Quais são as regras que você deve seguir no comércio exterior? Você quer saber? Logo após a vinheta, você vai assistir uma videoaula completa. Eu não vou gravar agora, obviamente que eu vou dar meu passeio de bicicleta, mas logo após a vinheta, você vai assistir uma gravação completa. Siga as regras do jogo. Você vai aprender isso daí. Fica nesse vídeo até o final e agora eu vou dar meu passeio de bicicleta. Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula do canal AceleraXport. Como você sabe, eu sou o trader Carlos Moura, dou mais uma vez as boas-vindas a você que segue o nosso canal. Ou, se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vinda e bem-vindo. Vamos procurar passar um conteúdo relevante para que você possa fazer as operações de exportação e importação com mais segurança. Como você viu no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre regras, regras aduaneiras. E isso é muito sério, porque quem deseja fazer comércio exterior, seja exportando ou importando, saiba que vai precisar seguir regras. Por isso que no começo do vídeo, eu falei dessa famosa frase, play by the rules. Porque senão, pode acontecer que o seu negócio não vai prosperar. Como eu usei aquela situação do meu passeio de bicicleta, eu não quero me aprofundar nisso, porque o objetivo é falar sobre as regras aduaneiras. Realmente, muitas vezes, um interveniente, uma empresa que deseja entrar no comércio exterior para fazer importações ou exportações, isso em qualquer país, quem não tem muita experiência, muitas vezes se seduz com a ideia de tentar simplificar ou corrigir de alguma maneira algo que deu errado. Essa é a pior maneira de você entrar. Você precisa saber como entrar e fazer direito para não ter problema. E aí você ter tempo e dedicação para focar no crescimento do seu negócio. É isso que você deve fazer. Porque não se iluda, senão o seu projeto não vai prosperar e aquilo que você investiu, você vai perder. Essa que é a grande realidade. Então procure fazer certo do início. E aí, primeira coisa que você precisa aprender, e eu vou deixar uma série de links aqui para vocês se aprofundarem, porque aqui é muito rápido o conteúdo, eu não tenho como estender. Inclusive, nós temos cursos no nosso website, por exemplo, Processos de Importação, que é um curso barato que você pode fazer de forma EAD. Eu vou deixar o link aqui também. Visite a nossa academia, faça os cursos. Alguns desses cursos eu também ofereço pelo menos uma sessão de mentoria para tirar dúvidas com você. Compre o curso, invista. Sobre os processos de importação é bem interessante. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que tem que ter o credenciamento. No Brasil, nós temos o portal único do Siscomex, que você também vai ver aqui o link. E no portal único, você precisa se credenciar, seja para você fazer exportações ou importação. Mas nos países, aí, diversos países, também existe um credenciamento. Porque quando você entra para ser uma empresa, você precisa formalizar e se credenciar. só que no Brasil, o comércio exterior também tem o credenciamento, que aqui a gente chama popularmente de radar. Você precisa ter. E não importa se você é uma empresa MEI, aqui no Brasil, hoje, uma MEI já pode ter acesso ao Siscomex. Primeira parte, se credenciar. E não precisa ter medo desse processo. porque você vai ser aprovado no credenciamento se você estiver com a situação junto à Receita Federal, legal. Se você não tiver dívidas, não tiver problemas com a Receita Federal, tá? Você estiver pagando seus impostos com suas declarações de imposto de renda, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, ok? Em horas, em minutos, você vai estar apto. Basta você entrar com o seu ECPF ou ECNPJ, tá? Primeiro processo com o seu ECNPJ, que é aquele token, seja virtual ou físico, para você acessar o sistema. O sistema da Receita Federal entende que você é uma pessoa jurídica e que quer se credenciar no sistema. E você apresenta os documentos que ele pede lá e você se credencia. No passado isso era muito complexo, hoje não. Então, o primeiro passo é esse, se credenciar para ser um interveniente, tá? Esse é o termo que se usa, interveniente no comércio exterior e poder acessar o CISCOMEX. Essa é a primeira parte. Segundo, você precisa, quando, digamos, eu vou dar um exemplo de importação, tá? E você quer trazer uma mercadoria complexa, como é o caso de um remédio ou de um alimento. São produtos mais sensíveis, tá? Você precisa ter o que? O licenciamento. O governo brasileiro, né, as agências reguladoras, que são o que se chama de órgãos, tá? É anuentes, tá? Como é o caso, por exemplo, do Ministério da Pecuária e Agricultura, o que chama de Mapa, tá? Eu vou deixar também o link aqui embaixo, o site, pra você que quer, por exemplo, trazer um produto, seja um alimento, né, seja de origem vegetal ou animal, você precisa ter o licenciamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Mapa. Se é um remédio ou outros produtos similares, tá? Inclusive, alguns cosméticos, como, por exemplo, shampoo, outros produtos, mas, digamos, um medicamento. Você precisa ter o licenciamento da Anvisa. Se a Anvisa não emitir uma licença permitindo que a sua empresa possa fazer a importação, você não faz. Ou também, você que quer exportar, precisa ter esse licenciamento. Então, esse é o segundo ponto. Você precisa entender se o seu produto, ele precisa de uma licença, tá, para fazer a importação ou exportação prévia. Essa que é a realidade. Porque, num determinado momento, de uma forma geral, você pode exportar qualquer produto. Contudo, se o produto, ele estiver numa fase de regulação, como foi o caso dessa fase da pandemia, da Covid, até máscara para proteger da Covid, estava regulado a exportação. Você não podia exportar. Então, isso pode mudar. Mas, de uma forma geral, você pode exportar. Na importação, não. Na importação, existem regras mais sensíveis para regular o processo de entrada no país. Tá, e qual que é o ponto que você deve saber muito bem? cada produto tem um código. No Brasil, esse código chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Internacionalmente, chama-se de HS, que é o Harmonized System Code. Tá? HS, de Harmonized System Code. Quem que regula? Quem criou isso daí? A WCO, World Customs Organization. Customs quer dizer aduana. o site deles, ó, eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo, wcoomd.org. Muito importante que você conheça esse site, porque eles que criam esses códigos, criam também programas. Recentemente, nós fizemos aqui um webinar sobre o sistema OEA, Operador Econômico Autorizado. Quem criou esse programa, tá, foi a WCO. Eles que regulam essas regras. Procure saber mais, tá, se você não assistiu esse webinar sobre o OEA, que é importante você entender isso, como que uma empresa se torna um Operador Econômico Autorizado para ter mais facilidade e rapidez no processo de exportação e importação. Quem define essas regras a nível global é a WCO. E aí, esse código, tá, o que que ele te diz, tá, ele te diz basicamente duas coisas. Primeiro, ele te fala o tratamento tributário. Então, qual é o imposto que esse produto, no caso da importação, vai pagar? Porque, de forma geral, na exportação, o produto não é tributado. Ele não é tributado. De forma geral, existem algumas exceções. Mas, de forma geral, na exportação, não existem tributos. nem tributos federais, nem tributos estaduais, tá. Então, você está livre de impostos, mas na importação é diferente. E aí, eu vou deixar um link aqui embaixo, um manual do processo de importação para você entender essas regras. No caso da importação, aí sim, tem bastante tratamento tributário. E aí, de acordo com o código da mercadoria, você pode ter isenção, pode ter suspensão, como é o caso, por exemplo, tá, do drawback. No drawback, por exemplo, quando você está importando uma mercadoria, uma matéria-prima, para haver uma reexportação, você tem a isenção dos tributos. Você está isento porque você vai exportar. Agora, existem casos que o imposto tem a suspensão. E, obviamente, na maior parte dos casos da importação, você tem a taxação. E lá diz que taxação é essa, que varia de acordo com o acordo que o país, no caso, o Brasil, tem com o país exportador e vice-versa. Nós da mesma forma. Tá certo? Então, primeiro tratamento. E depois, você tem, em caso de alguns produtos, como é o caso de bebidas, por exemplo, inspeções prévias na aduana para poder entrar. Tá certo? Como que você sabe tudo isso? Através do código. Lá no código, a famosa tarifa externa comum, a TEC, que é o manual aduaneiro aqui, cada produto tem o tratamento tributário, aduaneiro, para você entrar com o produto ou exportar o produto. Consulte lá. É assim que você fica sabendo. Tá certo? E por último, pessoal, para a gente concluir nesse vídeo, tá? Depois que você tem toda essa parte de parametrização, de registro, você vai ter o quê? Você vai ter o despacho aduaneiro. O que é o despacho aduaneiro? É você registrar a sua exportação ou importação. se é uma exportação, se é uma exportação, você vai fazer a DUI, D-U-E, DUI, Declaração Única de Exportação, se é uma importação, você vai fazer uma DUIMP, que é a Declaração Única de Importação, que recentemente foi introduzido o processo digital, e você pode ter muitas informações através do portal do Syscomex, que tem o link aqui também na descrição desse vídeo, tá certo? E aí, dentro do processo aduaneiro, você vai ter o registro, depois a conferência, isso hoje é tudo de forma digital, a parametrização para saber se está tudo certo, o próprio sistema define se isso é um canal verde, um canal amarelo ou um canal vermelho. O que é isso? A aduana querendo tirar informações, mas se tiver tudo certo, canal verde, você exporta, você importa, tá? E por último, você tem o quê? O desembaraço, ou seja, tá liberado para você levar a mercadoria para o cliente, para o seu armazém ou exportar o produto, ok? Basicamente é isso. Conheça as regras, atue de acordo com as regras e não se complique. Então, pessoal, é isso. Veja que tem todo esse tratamento, procure conhecer, estude. E eu dou mais um conselho para você. Procure se assessorar com quem conhece todo esse processo. Nós, da Academia Celera Export, podemos te ensinar, dar um curso, podemos fazer uma assessoria também, tá certo? E trabalhe com profissionais experientes, regulamentados, e não só regulamentados, confiáveis, que você saiba que são profissionais que vão entregar o resultado que você busca, tá? e assim, seu negócio vai ter uma vida maior e podendo prosperar, tá certo? Então, conte conosco, nosso website, aceleratexport.com, nosso WhatsApp, 011-273-776-60, eu conto com você. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. Comenta aqui embaixo também, tá? Faça teus comentários e nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar, seja exportar melhor ou importar, tá bom? Um abraço, sucesso para você! E aí